Quase que mata um gajo, é? Quase que mata um gajo aqui com a carrinha, pá. Bem, já almoçamos às 5, mais que almoçados. Vamos agora aqui ver a prece, ah. Deste amigo. Deste amigo. Deste amigo. Deste amigo. Obrigado, camarada. Sério? Sim, vamos lá, vamos lá. No fogo, vamos lá. No trífes, não entende? É, é sobre isso. Nós estamos colocando o café na Europa. É sobre isso. Estrabeja, só um rato, estava a inclinar a ver se eu vinha com um rato. Eu levei com uma barragem aqui no olho. E aqui neve ou... Isto é só BMs, agora é que os bicicletas não se cegam nesta rato. Este tem aqui uma 200 também no Vinha Mal, se não um gajo só vai apanhar quando eles estão aqui. Vai ser os balões. Istra週... Como é, Nete? Parece que anda cheio de vinho. Este gajo já é o gajo. Fudeu o corno, ia fudendo... Ia fudendo o homem, ia fudendo aquela hora do set três vezes, ia fudendo o homem. Isto é igual, tinha o melhor. Aqui vou tentar um paninho. Um, um... E aí Abertura 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 Estou sempre para estar a cabo da capacidade de'a minha nestas merdas ! Esta máquina não é boa por causa disso, está sempre para estar a cabo da capacidade dela ! Este esta sempre a espera ! Digo o mesmo que chegar já entraram bem rápido ! Espera sempre alguma merda já ! Vou aproveitar que este deve ser mais lento, vou fazer um pânico, está a ver, tanto que a foto só apareceu agora, e queima a bateria também é uma coisa doida. Pensa, agora disse, o professor disse até que meia os milhos de tudo. Já, é pedido. Sempre a espera. Vou aproveitar agora com este, que eu vou tentar... ... 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 Amém. Tentei fazer agora um paninho, mas não sei se isto ficou grande coisa. Ah, consegui. Olhe lá. Olhe lá. Olhe lá. Olhe lá. Tudo cheio de movimento. Caraca. Olhe lá. 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 Olhe lá Eu acho que acertei esta, mais ou menos. E agora é que tu me dizes isso, agora é que eu já gramei o outro. E agora é que eu vou colocar aqui. E agora é que este gajo rebenta com os olhos de um gajo, mas este gajo também é o mesmo, tu já vai sem gasolina, tu já vai sem gasolina. E agora é que tu me dizes, agora é que tu me dizes, agora é que tu me dizes. E agora é que tu me dizes, agora é que tu me dizes. E agora é que tu me dizes, agora é que tu me dizes. E agora é que tu me dizes, agora é que tu me dizes. E agora é que tu me dizes. E agora é que tu me dizes. Mas já estava estranho, pensei, deve ser gasolina já. Ainda há bocado aqui esteve. E agora estava aqui só este arranque. Mas depois a gaja de lá lhe deu, só que esta merda está sempre lá com isto nos olhos. Peço imensa desculpas, isto é um trabalho fácil. E não há seguro para esta merda. Imagina, vinhas aqui trabalhar. Vinhas ganhar aqui um bocado de guita. Pronto, o que é isto? Isto é a resposta que é o gajo que é valente. É. Mas olha, também foi rápido. Será que ele veio iniciar o intervalo? Estás-me a dizer que então viemos para um sítio mau. Realmente se estivéssemos ali não levávamos com esta merda na cara. É que os meus olhos já não aguentam, eu tenho que vir de olhos escuros. Mas os olhos escuros também não venho bem a marca. Aonde é que vinha disso? Ali grande, tenho que ir para o outro lado qualquer. Para ali? Não sei. Tenho grados. Tenho grados onda. Tenho grados onda. Tens que entrar e ir para o outro lado qualquer. Por que andava de passar? Passamos para baixo e subimos. Não, exatamente. Não, tenho o ovo. Então... Anda! Temos de fazer uso desta merda. Eu acho que imagina, eu acho que aqui é que é privativo, não é ali. Ali é onde está a população geral, presumo eu. Aqui é que era privativo. Olha aí, tens aqui estas merdas. Estás a entender? Aqui é que eu acho que supostamente não pode estar. Supostamente aqui. Vamos é para aqui. Vamos é para aqui. Aqui é que nós estamos bem, caralho. Estás pronto? Estás pronto? Estás pronto? Estás pronto? Eu com a câmera é que não pensei bem. Oh! Agora é que nós temos o sítio... Agora é que nós estamos no sítio certo. Agora é assim, a malta da GoPro não vai ver a nada. Porque a câmera acho que não está para aqui de cima. Vou tentar pô-lo ao máximo por cima. Eu já não sei como é que eu fiz a câmera. Espera, vou pôr assim. Foda-se as calças lavadas. Ainda está a gravar, caralho, há 55 minutos. Foda-se. Não estou. Foda-se. Não é que eu estou. Amém. 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 A parte de trás. Amém. Para trás parece um ralador, para uma mal flora. Mais um strato. Montou no leve. Estes gais aqui é mais pelados. Estão ficando a merda. Mais estranha. Eu acho que eu nunca se vi. Eles estão sempre a pisar, que é para ele ir abaixo. É só para o cenário. Só para o cenário, não é? Estão um bocado mais, eles ainda ficam mais lento. Estão a mais. Estão um bocado mais? Se ele não tocar, pelo menos, não é? Vamos lá. Olhe a parte a frente. De novo? Estão. Visteu? Não, não. O que é isso? 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 Vamos lá ver o que é isso? Passa! Estamos aqui com o Ruizão, à toa, este gajo aqui em Lausanne, se calhar, não é? Não! Ainda é para Iares? Não, isto é quase em Coima. Andamos aqui, isto é tipo um quilómetro e tal, sem conseguir fazer a inversão de marcha. Já passamos por tanto de spot impecável, estamos aqui à espera, à procura um spot para tirar umas fotozinhas aqui ao carro do homem e não está fácil. E o problema é que já são 8 horas, está tarde de mó carácter. Não é está tarde, está escuro. E eu vou usar a 50, por causa da abertura de 1.8. A abertura é boa, mas é lixado, não tenho tripé e o que eu queria, para agora, para o que eu queria, precisámos de um tripé. E precisámos de um tripé por causa dos carros, está bastante bem de carros a passar também. Precisámos de ter uma... precisámos de ter a velocidade mais aberta. Mas pronto, andamos aqui para abrir para trás à procura de spots, já passamos por uns spots incríveis, apesar de estar escuro. Mas pronto, andamos a abertura, topem-se só. Isto está a 17, será? Calhar não. Também não sei. Também não faço ideia. Mas já é boa, é da grande, é monstruoso isto. E estas casas aqui? Parece favela, meu. Dá a boiar de favela. Mas em bom, mas favela. Bem, estamos aqui, 5ª aposta, para continuar o vídeo por aqui. Estou aqui com o Ruizão, vou fazer umas fotos aqui ao carro dele, aqui neste spot tipo favela. Vou colocá-lo aqui e fazer uma foto tipo destas. Estão a entrar na suposta favela, isto é top, vejam bem. Isto quase não cabe aqui um... Família, isto é do Caraças, isto é o início da favela, aqui do sítio. Favela boa. Com condições, mas olhem este spot, a casita. O opósito aqui. Salas Itali, casita pequenina. E boa, negra chateia, está aqui. No beco, tranquilão da vida. Paz na alma, rodeado de árvores e ar puro. E caralho, se ela está-se a querer ir embora. Ouçam, engraçadão, digo já. Muito fixe, tem que uma grande a ponto, tem uma boa visão. Vejam-te só isto. Eles bragaram a cena, fez tipo uma entrada. Com árvore, oh caralho, está bacana esta merda. Chegaste em brilho. E agora. Obrigado, tranquilo. Bem, meia hora depois, conseguimos, caralho. Está a ver que não. Já veio o revoque, já veio toda a gente. A visão é essa. Estamos aí a apanhar a ponta, já está as curvas, mas vai dar. Vai dar certo. Bem, o videozinho acho que também não vou fazer outro, vamos encaixar as fotos, também foram poucas. Portanto, vamos encaixar já neste video. Isto agora, não está a querer. Não foco. Foda-se, já está. Ya, opa, foda-se. Pronto, isto foco está alixado, mas pronto, o que é que tens a dizer do dia? Nem sei. O que é que achaste, opa? Em termos de evento, acho que foi muito melhor, tipo, o ano passado, sem dúvida. Achei este bué da curto, pá, saímos bué da tarde também, se bem que a gente também chegou tarde. Achei-mos bué da tarde, achei bué curto, saímos bué da tarde, um caralho também. Ah, opa, não achei muito nada especial, também não éramos assim tantos, era uma cena fixe, era um número fixe, mas sei lá. Não é o semes poucos, não é o semes muitos, parece que não era... Mas, ya, opa, tenhamos de mudar aqui a câmara, que isto não está a focar. Eu acho, pá, ya, o evento, tipo, não era o semes muitos e semes poucos, até dava uma quantidade fixe, mas também acho que não havia assim nada muito sonante, né? Ou seja, pá, não havia assim um carro que um gajo dissesse assim tipo, wow, tipo, sei lá, curto bué do Dots, do ucraniano. Tipo, para mim foi assim, acho que o mais, tipo, mais foda. É, mas diferente. Pá, o MG já tínhamos visto, lá está, é sempre fixe, mas já tínhamos visto. E depois há outra cena, tipo, opa, e depois tipo, sei lá. A cena, tipo, estávamos sempre a perder e o caraco, tipo, estar tudo bem separado e o caraco. Tipo, mas faltou assim também um bocado... Também acho que foi isso que atrafiou um bocado. Tu curtiste o passeio em si? Pá, foi um bocado, já, foi um bocado curto comparado com o do passado. Mas também amanhã que supostamente é um dia a dia. Sim, a cena é que este há dois dias e amanhã supostamente seria melhor. O que eu curti mesmo foi mais... Ópá, curti. Curti, se calhar, também nunca tinha visto, se calhar. Foi a perícia. Tipo, a perícia foi muito bacana, a perícia foi muito fixe. Mas, tipo, acho que foi bacana. Meu, pronto, é lixado para os olhos, já. Estás sempre lá com borracha. Um bocado. Mas foi engraçado aquilo, acho que foi engraçado ver e o caraco, não sei o quê. E as fotos também, acho que ficou bacana. É pá, pronto, está ali um evento, ópá. Vou ser sincero, se calhar estava com um bocado de expectativa a mais também. Tipo, eu não achei-se nada de... de outro mundo, na verdade. Mas, ópá, acho que deu para o gasto. Mas, já, pá, acho que foi bacanito. Deu para esticar aí, né, e tal. Me convivisito e tal, ver uma malta. Pronto, foi a merda que deu também, pronto. Também tivemos aquele problema logo de início. Também fazeu logo o passeio. Logo ali o acidente, caralho, também já estragou um bocado ali a vibe. Há malta abaixo, eu, não sei. Ópá, estragou. Normalmente. Já, tipo, não estragou para o momento do passeio. Óbvio que um gajo já, tipo, fala por mim e ele. Tipo, nós estávamos, tipo, no carro. E depois já estávamos, tipo, pegados naquela merda, né. Tinha a pensar naquilo, e o caralho, e a tiparia que foi, e o caralho, não sei quê. Mas pronto, acho que há partida. Tipo, ninguém se aleijou, né. Partida pelos vistos. Parece que acho que estava tudo mais ou menos. Menos mal. Mas pronto, ópá, já. Pá, pronto, olha. Deu para o gasto, né. Nha. E é isso, amigo. Bem, vou pondo aí umas fotos e tal. Digam-me o que é que acharam, o que é que gostaram de carro. Também não filmei muito. Filmando uns poucos e tal. Também estava com muita cena. Vinha mais naquela de aproveitar. Mas, já. É isso. Vão dizendo aí. Comentem qualquer merda. Deixem um likezito. Pá, passem aí no Instagram do Ruizão. Depois, no entanto, também devem de seguir fotos novas lá. E é isso. Pá, sigam-me também aí no Instagram. Se bem que é, pronto, é um bocado. Aquilo também está meio a morrer. E pronto. E é isso. Tamo juntos. Foi! Tchau, 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 tchau.